É minha nega, é o meu chanel De minha mão, me volta com o seu leu Minha sombola, chora, quem chora é que vai dar Aqui no forró está faltando Quando você montou tudo aqui Aqui no forró está faltando Quando você monta tudo aqui Aqui no forró é o palhão do chapéu aqui no terraço O balançado é o bolo É o brilho da estrada É minha nega, é minha nega O balançado é o bolo Pega sua bala, arrumando a sua roupa 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 Pega sua bala, arrumando a sua roupa